Ex-marido da Carol, que é o Giba Ruiz Vieira, o pai da filha dela, deu uma entrevista pra Fábia Oliveira. E ele contou as coisas que o atual marido, Jorge Sestini, narrou pra ele. De como foi, o que aconteceu no dia em que a Carol perdeu a vida no mar. Márcia, queria que você prestasse bastante atenção nisso. E não sei se é só porque a gente é muito... adorávamos a Carol, gostamos muito dos animais. Eu chorei pra Dedeu vendo isso aqui. Ela tava segurando os cachorrinhos e não se segurou no barco. Começou a balançar aquilo ali, porque começou a coisa toda a rolar. E ela devia estar sentada assim no barco, segurando seus bichinhos. Tipo, não é que tava segurando com uma mão aqui e aqui os dois bichos. Tava assim. Aí veio uma onda de lado, assim, ó. Bateu no barco, ela caiu. No que ela caiu com os bichos, ela ficou tentando segurar os bichos. O marido pulou atrás pra tentá-la, tentar encontrá-la, mas no mar pravo. Onda alta, né, mexendo. Diz que eu não tava no pico da tempestade, não. Mas a onda já tava demais. Aí que ele falando pra ela, solta os cachorros. Porque ela não segurando os cachorros e tentando nadar, não tava dando conta. Imagina, quem tem um bichinho aí e é grudado. Aí, nossa, tô morrendo de dor de estômago o dia o dia inteiro. Aí que segurando os cachorros, que ele virou pra ela e falou, solta os cachorros. Porque senão você não vai dar conta, você vai morrer. Afogada? Não tem as palavras aí. Eu tô completando, né? Mas, enfim, que ela, nisso de soltar os cachorros pra entrar, começou a ficar numa confusão mental com uma culpa danada por causa dos bichos. E entrou em paranoia e perdeu a vida, ó. Ela tava segurando os cachorrinhos e não segurou direito. Foi quando veio uma onda de travessa, perpendicular à linha longitudinal do barco. Bateu e ela foi parar na água. O Jorge Sestini, que é o marido da Carol, se desesperou, se jogou na água e, nisso, o barco foi embora. Ele orientou a Carol a soltar os cachorros e começar a nadar. Só que ela entrou em pânico, porque se sentiu culpada de estar soltando os cachorros. Carol entrou em um estado de choque, perdeu os sentidos e afundou. O acidente, segundo ele, aconteceu no final do passeio de barco. Eles estavam indo embora da ilha. Esse barco eles também usavam pra fazer o cruzamento do continente pra ilha. Por isso as malas dos dois estavam a bordo. Porém, a dele tava num saco amarelo, já foi resgatada. E a dela tava no pezinho dela, onde ela tava sentada. Aí, deixa eu ver, tem mais aqui outra parte. Diz que no momento em que ela caiu no mar, a tempestade ainda não havia chegado. Não tava muita ventania, não tava chovendo tanto. Tava só um mar bem revolto. E foi isso. Bateu uma onda de lado. O barco era pequenininho, que era o barco que eles usavam de travessia. Ela caiu com os bichinhos, ele pulou. Imagina, o bichinho que é aqueles... Igual o bichinho de ombro. É aqueles cachorros que você leva até pra... Só vai xixi com ele no colo. Ela ia com eles pra todos os lugares. E a gente fica muito mexido, porque a gente conviveu com a Carol, né? A gente conheceu a Carol. Então, a gente sabia ali da pessoa maravilhosa que ela era. Mas quando a gente começa a relatar isso, você em casa deve ter tido essa mesma sensação, a gente começa a visualizar a cena, né? E isso causa um mal-estar na gente. E talvez parar ali pra pensar, será que no lugar dela eu teria tido a mesma reação? Porque eu tenho bicho, você tem bicho também. A Márcia, eu não sei se tem algum bicho de estimação em casa. Minha nora tem, minha nora tem. Mas a gente daria tudo pra salvá-los nesse momento. Teria acontecido a mesma coisa. E rolaria uma confusão mental e um pânico que realmente te trava e faz com que você não consiga ir adiante, nem raciocinar, nem nada. E a gente tá contando isso, não é... Isso não é uma questão de opinião, né? É narrando um fato que aconteceu. A opinião é uma coisa que pode dizer respeito só a cada um que estiver assistindo e a gente. Como cada um se relaciona com o seu bicho, com o seu cônjuge, com o seu marido. É porque eu vi muita gente criticando. Tipo, isso nós estamos contando, primeiro porque é a perda de uma colega de trabalho, de uma querida, de uma mulher linda, uma brasileira, uma cidadã. Mas depois porque o nosso programa conta ainda sobre a vida dos famosos. E houve muito disso que me disse nessa história, né? Se estavam os cachorros, se não estavam os cachorros. Essa é uma entrevista oficial, onde ele contou como foi. Não caiu um cachorro e ela pulou atrás. Ela tava ali segurando, no que bateu uma onda, o barco pequeno, a bichinha caiu. Não conseguiu saber. O que é que lida? Porque já imaginaram o que é? Não interessa quem tá falando de um filho, de tudo. Pensa numa coisa que você gosta. Não é pra julgar a escolha do outro. Nós estamos falando de uma mulher linda, legal. Eu penso tanta coisa. Com tanta gente ruim no mundo, por que vai alguém que é bonzinho? Pensei o que eu falei pro Franklin um monte de vezes hoje. Ela não tirou a lua de mel dela. Casaram no final de janeiro e ela não viajou por causa de compromissos de trabalho. Fiquei pensando, que compromisso é esse? Ela não ganhou o Oscar. Podia ter namorado muito mais, feito muito mais. A importância das escolhas da nossa vida e de como gastar nosso tempo, né? É viver o agora, intensamente. Priorizar o que realmente vale a pena pra você. E aí, quando você falou dos julgamentos, é difícil a gente tentar olhar pro ser humano e ver que as pessoas ainda ignoram o fato dela gostar dos animais, dela considerar os animais como filhos, levá-los pra todos os lugares. Realmente amá-los. Quando essa notícia vem, as pessoas se acham no direito ali de julgar por isso. Porque ela amava os animais. O cachorro cura a depressão. Exato, exato. Podia ser o salva-vida delas e ele. Então, assim, é muito difícil. Aquilo que você falou não é nossa opinião. Pra cada um, pra cada pessoa, as coisas têm um peso. E nesse caso, pra ela, os animais ali significavam muito. Era amor mesmo. Enfim, eu não tenho filho, você não tem um filho, mas eu tenho animais em casa e que eu faria qualquer coisa pra que eles ficassem bem. Enfim, eu cuido deles, eu amo mesmo. E foi o que ela fez. Então, as pessoas não podem, elas não têm o direito de fazer esse julgamento pronto e acabou. Agora, nesse momento, entra a minha opinião. Nesse momento é a minha opinião. As pessoas não têm o direito de julgar as outras. Principalmente numa situação como essa, onde foi uma fatalidade e a Carolina Bittencourt acabou perdendo a vida. Perdeu a vida. Aquela menina legal, doce, carinhosa. Diferente, né? Ela é uma menina no meio dessa, de tanta maldade que a gente vê no nosso meio, ela era diferente. Você tem alguma consideração pra fazer sobre isso? Eu fico vendo assim, né? Tá, ela pulou, né? Ela foi jogada já com o mar revolto. O mar tava tão revolto que levou o barco, pelo que vocês tão falando. Então, não só ela entrou em choque, como ela não teve chance, porque acho que tava aquelas ondas imensas, né, gente? É, muito triste, mas você sabe que eu tava lendo alguma coisinha dela, antes dela casar, ela disse assim, que ela não lhe fazia questão nenhuma do casamento, ser alguma coisa muito, sabe, grande, etc. O que ela fazia, questão, é de casar de frente pro mar. Olha que loucura, mano. Eu fiquei assim, ó. E ela é filha de Imanjá, falei pra vocês. Então, assim, sabe... E Imanjá tem carregado ela no colo. Fiquei pensando que não tem sentido dor, sofrimento, nada, nada, nada. Mas você não tenha a menor dúvida que ela foi carregada por Imanjá pro céu absoluto. Você não tem a dúvida. É filha de Imanjá. Ó, desde o dia que isso aconteceu, minhas orações estão todas pra você. Carol, vai muito, muito mais pra sua família inteira que a gente se una pra fazer. Que uma oração e mandar uma energia boa. Muito, muito triste isso. E vamos agora encerrar esse ciclo, né? Já esclarecemos todos os fatos aí. E aí Obrigado.